Fala pessoal aqui, quem fala é o Nathan e o vídeo de hoje é a partida dos gigantes, é a partida daqueles que tem poder. Eu estou aqui com ele, com o mini pony do YouTube, eu estou aqui com o cavalo sem rabo, é ele, Caio Penedor. Fala aí rapaz, preparados pra ver eu tomando um couro hoje no FIFA? Olha uma surra. Eu acho que não, viu, pra quem joga no semi-pro e no profissional não vai sofrer tanto assim, mas quem sabe. Jogava, né, jogava. É. Pra aqui, e faz meses que eu não jogo FIFA, não espere muito de mim, vamos começar. Vamos começar, vamos lá. Santiago Bernabéu vai ser. Não, mas deixa eu primeiro contar a minha experiência com o FIFA aqui pra galera. Sim. Seguinte, você olha o Carpenedo jogando FIFA, como assim? Então, eu sempre joguei muito casualmente, quando vinha alguém aqui em casa, aí na casa de alguém. Não, vamos jogar um FIFA aí pra descontrair, pra brincar, eu ia. Mas eu jogo muito mal, cara. Eu sempre jogava contra a máquina, no modo carreira, nunca joguei contra player, tipo online mesmo. Aí, quando eu jogava, eu jogava no semi-pro, subi pro profissional, mas agora eu tô meses sem jogar. Fui tentar jogar de volta pro profissional, tomei um couro. Caraca. O que é que vai dar? Então vamos lá. A bola vai começar a rolar. Bola rolando. É a partida dos gigantes. Carpenedo versus Menino Nathan. Olha só, Cristiano Ronaldo com o time do Menino Nathan. Vai chutar pro gol. Que isso? Nossa. Pô, mas ninguém pega esse Cristiano Ronaldo. Ô louco. Que isso? Olha só. O goleiro Neuer do time do Carpenedo quase sofreu. Que isso, Carpen? Eu já peguei o Bayern, já peguei o Bayern porque tem o Neuer, entendeu? Aí como eu sou ruim, a defesa tem que ser boa. É. Eu já peguei um goleiraço, que eu sei que tá meio apelando o FIFA 15, né? Depois da Copa do Mundo, ele foi bufado pra caramba no FIFA. É. Vamos lá, né? Vamos ver se ele vai... Vamos ver se ele é tudo isso. Ramos Rodrigues. Zuzou. Olha só o gol. Ele é, eu sou. Ó, Marcelo é doido. Marcelo é doido. Ai, caraca. Pegou. Pegou. Já era. Já era. Vixe, ninguém pega o Lewandowski. E o time do Carpenedo vai lá no contra-ataque. Tem a chance de cruzar. Olha só. Tira a defesa do Menino Nathan. Thiago. Que isso, Carpen? Ah, droga. Outro. Que fase, hein? Não cria expectativa sobre mim. No FIFA eu não me garanto. Eu tô com medo. Eu tô com medo já. Não deveria. Eu já estou com medo aqui. Eita, olha só. Olha como corre esse bail. 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 Olha. Que isso? Que isso? Gol. Gol. É doido. É doido. Passou como quis na defesa do Carpen, hein? Que isso? E aí, Carpen? Olha, velho. Não tem quem pegue. E aí, Carpen? Ainda tomei um jibre ali. Eu falei. Vai ser uma surra hoje. Ele driblou. Sem me desafiar pro FIFA. Eu só vim pra não ficar com fama de arregão. Porque eu já sabia que ia apanhar. Eita. Um para o time do menino Nathan. Zero para o time do Carpenedon. Olha só. Eita. Nossa, que bug foi esse? Ah. Foi falta isso? Ah. Eu não achei não, hein? Foi bug. Eu até subo isso. Que isso daí foi bug. Olha lá. Golegão. Vamos chamar o golegão pra jogar. Que isso? Carpen? Eita. Eu tô entendendo nada. Ele tá até quieto. Ele tá até quieto. Tô com uma lag. Eu tava prestando atenção no que o... Como que é o nome? Tiago Leifert tava falando. Quando é partida de time nada a ver, né? Os caras não comentam nada. Agora, quanto é um Real Madrid que tá jogando? Tem 15 milhões de falas nesse jogo. É verdade. Eu percebi isso. Por exemplo, se você pegar o time... É um time brasileiro do FIFA 14. E fazer partida com os times brasileiros. Não tem muitos diálogos. Tem só uma coisinha simples de nada. Mas, por exemplo, se tiver da Liga Espanhola. Nossa. Ele solta um verbo. Sim. É que a galera joga mais que esses times mesmo. Eu particularmente gosto de jogar com os times brasileiros. Sabe? Dá aquela sensação de realismo. Jogar com o meu time. Eu só jogo com o time brasileiro. Nossa. Essa o goleiro tirou com os olhos, hein? Ah, desviou antes. Essa o goleiro tirou com os olhos. E aí, Carpe? Quais são as suas expectativas para essa partida? Acho que uns 4x0. Uns 4x0? Ou 7x1? 7x1? É um golzinho de honra. É, um golzinho de honra. Eita, lasqueira. Robin é... Nossa! Que isso? Pega! Nossa, que ridículo. Que bobeio da minha zaga. Eu... Eu estava pensando que você ia cabecear. Por isso que eu nem consegui o seu jogador. Falei, não. Ele vai cabecear. O lance é ser imprevisível. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer aquele... Passe longo lá. Consigo? Consigo? Não. Quase, quase. Ah, deu certo, pelo menos. Aí, Bello. Ninguém pega. Como você me avisou, né? Bello, ninguém pega esse cara. Nossa, mas eu estou pensando em dar um carrinho nesse Bello. Aí, quebrar ele. Porque você ia ter que substituir esse cara. Que tal você jogar com ele? Mas, filho. Eu tenho um elemento surpresa. Eu tenho um elemento surpresa. Você vai se surpreender com ele. Ai, ai, xê. Se eu jogasse direito, né? Porque o Robin corre, velho. Ele corre. O Robin tem cara de 80 anos e corre igual um pé de 20. Não, acho que ele tem 37 ou 30... Nossa, acho que ele tem 37. Não, não. Ele tem mal 30. Ele tem 32, acho por aí. Mas a cara dele é de muito mais. Você olha, pô, que velhote, né? Mas o cara corre que, meu Deus, ninguém pega. Ah, não. Nossa! Ah, quase que eu ia marcar o segundo gol. O leiraço. Eita! Quero cartão. Quero cartão. Cartão não. Se o juiz dá cartão, então você tá comprando o juiz. Igual o Corinthians. Aí já não pode. Aí já não pode. Carpenedo, quais são os seus planos pro canal futuramente? O que você pretende trazer aí para os seus inscritos? Ah, cara. Meus planos é dominar o mundo, né? Aham. É conseguir ganhar muito dinheiro, né? Fazer alguns milhões aí. Ia já para a Europa e morar lá. Mentira que eu me arquei esse gol. Gol do time do menino aí. Cara, não vou botar a fake a passar. Eu também não. Eu estava prestando atenção e... Cara, como que essa bola passou? Eu não entendi. Tanto é que eu até falei. É gol? Vai ser gol? Vai ser ou não vai ser? É isso. Deixa eu ver. Vamos ver o lance. Ó, vamos ver o lance. Ah, foi de canto. Ô, Neuer. Esperava mais de você, Neuer. Ele ia pegar. Olha só. Não. Olha só o replay. Ele ia pegar. É que também era uma bola difícil de pegar. Foi um chute bem preciso. É, foi. Foi mesmo. E também fiz uma curva. Sua sorte foi essa. Quer dizer, a sorte do meu... Eita! Caraca. Eita, como que você apita com a bola na área, filhão? Isso aí tá comprado, hein? Sem não. Seis finalizações de... Seis finalizações. Dois... Duas farangôs. E você só teve só uma. Que isso, Carpe? Não pode. Você vê. Faz uma substituição aí. Faz uma substituição aí. Faz uma nova formação. Espera um pouco. Eita! Cara, eu sou muito noob nesse jogo. Eu não faço alteração da escalação. Eu não mexo no esquema tático. Eu não sei nada, cara. Eu só vou lá e jogo, tá ligado? Sem os botões que chutam, os botões que tocam e já era. Eu sou daquele cara que não vê diferença nenhuma de um FIFA pro outro, pra você ter uma ideia. Pra mim é tudo igual. Só muda o... Nossa! Que isso? Nossa! Goleiro Muralha. Eu vou abusar, vou abusar. Não, vou abusar não. Vou abusar não. O Robin tá aqui. Que isso, Cristiano? Ô, louco, Cristiano. Ó, tá fazendo fila. Ah! Ah, não, né? Aí não. Tem que chegar mais pra fazer um gol no Neuer, assim. Nossa, pegou. Vixe, agora ferrou. Que isso? Nossa! Que... Essa cartão, hein? Ah, não, não. Vermelha. Ah, ufa. Essa foi pro pouco. Foi por trás, cara. Essa foi desleal, hein? Hum, por trás. Nossa! Eu lembro do Jean. O Jean sempre... Se o Jean estivesse aqui, ia falar... Hum, que delícia, cara. Ah, droga, Marcelo. Não faça isso. Pô, que isso? Ah, não acredito. Não acredito que eu perdi esse gol. Contra o ataque agora do time do Minion Nathan. Preciso marcar um golzinho, pelo menos. Ó o Rames. Ó o Rames. Que isso? Ó, falta aí, seu juiz. Ele ficou com medo. Ah, vai tá ele. Chãozinho de camisa. É. Aqui, ó. Vamos ver se sabe bater falta. Eu não sei. Nossa! O PES é muito fácil de fazer gol de falta. Você já jogou PES? Cara, só a demo, só. Nossa, o PES tem uma mecânica que é muito fácil de fazer gol. Gol de falta. Ó, só. Ó o vacilo. Ó o vacilo. Ela é muito fácil. Se você, por exemplo, ficar na arena de treino, você vai conseguir dominar a falta. Porque, tipo, ele é guiado. É guiado a bola, entendeu? Você guia a bola do jeito que você quer. Então você consegue fazer gol de falta até no alto. Lá no ângulo mesmo. Doideiro. Um negócio absurdo. O jogo inteiro, né? O jogo todo é mais fácil que o FIFA. Porque o FIFA é mais simulador. O PES tenta ser mais arcade. Eu não acho que o PES é muito fácil. Agora, por exemplo, eu comprei a versão... É mais simplificado, parece. Eu não acho. Tá difícil. Essa versão 15... Ah, não. A partir da versão 14 ficou muito difícil. Por exemplo, eu comprei a versão 15 do PlayStation 4. E olha só, o time do Menino Neito vai marcar gol! Vai para fora. Então, eu peguei a versão do PES 2015 para o PlayStation 4. E, tipo, eu tô sofrendo. Na minha primeira partida online, eu perdi de 9 a 3. De 9 a 3, eu perdi. Ah, mas às vezes você pegou um cara viciado, né? Não! Nossa, que isso! Eu não sou de perder muito no online do PES, mas... A partida de 9 a 3 na estreia, nossa, foi humilhação. Eu falei, não, não vou sair, não. Vou ficar até o final. E o dedo tava coçando pra abandonar a partida. Falei, não, vou honrar essa pessoa. Eu acho que era a mulher que eu tava jogando contra. Acho que eu tava jogando contra uma mulher. Porque eles chamavam Letty alguma coisa. Eu acho que era uma menina. Não sei, né? Vai que sejam aqueles jogadores lá que colocam... Que colocam perfil de... Opa, que bobeio! Nossa! Ah, não! Que isso! Meu Deus! As chances que eu tenho desperdício tudo. Não tô merecendo ganhar, não. Nem a pau. Você sabe que vai ter revanche, né? Você vai poder ter direito a uma revanche. Opa! Uma revanche! Você tá fazendo menos feio. Na revanche eu perco, mas perco de menos daí. Vai ter direito a revanche. Opa! Faz o gol de honra, Carpe. Faz o gol de honra. Seus inscritos merecem, você merece. Faz aí. Se você deixar... Eu deixo, eu deixo. Faz o gol de honra, Carpe. Não, deixa não. Você merece isso. Você merece esse feito. Se você deixar, não vai ser honra. Vai ser honra. O Brasil... A Alemanha deixou o Brasil fazer gol de honra. Por que eu não? Por que eu não? Que isso? Ó! Ó! Que isso, Carpe? Não! Eu falo que eu não tô merecendo. Eu deixei você fazer de honra. Tudo consegue. Não, não deixa não. Não deixa não. Deixa não, senão é eu que não vou querer fazer. Beleza, então. Vai lá. Último contra-ataque do time do Menino Nathan. Cristiano Ronaldo. Tem a Lei Bezema. Vai chutar pro gol. Chutou pro gol. Gol! Gol! Do time do Menino Nathan. Será que dá pra fazer mais um? Batei minha previsão. Será? Você conversou com a mãe de Ná, né? Porque você tava... Se eu não me engano, antes você tava prevendo uns 3 ou uns 4 a 0. Você consultou ela, né? Claro. Ixi. Chamei a tela lá do mundo dos mortos. Que isso? A hora que eu lembrei, esqueci de fazer a substituição. Os jogadores devem estar tudo cansados. ik? Ai? 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 ologie che�ro... Ai? 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 Ai?